E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva Hoje fazendo um vídeo que eu já havia prometido há algum tempo Que é como ligar o teclado no computador E eu estou usando o Contact e a Classic Pianos Que é a minha livraria da Nord, ok? Eu vou usar, deixa eu pegar aqui, esticar o braço Eu vou usar esse controlador aqui, tá? Beleza? E deixa eu ver se o notebook não está fácil não de eu pegar Não, pera aí E vou usar esse notebook aqui, ok? E eu vou fazer essa conexão então, tá? Do teclado com o notebook Nesse vídeo pra você E você vai tirar aquele somzão aí na sua igreja aí No seu esquema, beleza? Vamos aprender então como é que faz? Bom, você vai precisar então Do instalador, tá? Do Contact Portable, do Contact Portátil, né? Você vai precisar do Drive Ásio For All, ok? Que é esse Drive aqui E você vai precisar de uma livraria do Contact Aqui eu estou usando a Classic Pianos, tá? Que é uma livraria que eu vendo aqui no canal, tá? Que são os pianos da Nord, mais alguns pads de worship, ok? Então, primeiro ponto, você vai instalar o Drive Ásio For All Vamos instalar ele então Então a gente vai instalar aqui o Drive Ásio Ok? Dois cliques Seguinte Aceito todos os termos Seguinte E vai clicar em instalar Provavelmente o seu computador vai pedir para reiniciar Como eu já tenho o Drive instalado aqui Eu não vou prosseguir com o processo, ok? Depois de instalado Você vai fazer o seguinte Você vai instalar o Contact Portable, tá? Então você vai clicar aqui Vai abrir aqui Vai dar dois cliques aqui Vai abrir essa tela Você pode deixar do jeito que você quiser Ou se você quiser estar na outra pasta Você escolhe aqui Vai dar aqui um Extract aqui E ele vai Extrair todos os arquivos do Portable Dentro da pasta Aqui eu deixei na mesma pasta Para ficar fácil, ok? Ok? Bom, assim que extrair os arquivos aqui dentro da pasta Você vai clicar aqui em Install EXE Ok? Dois cliques Tá? Vamos lá Vamos continuar aqui com a instalação Vai clicar aqui em Next 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 de novo Integrate E ele vai instalar o Contact No seu computador Terminou de instalar Você vai clicar em Finish E o Contact está instalado, ok? Vou fechar essa pasta Então nós já temos O Contact instalado E o Drive ASIO instalado, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar a livraria, né? Do Contact A livraria dos pianos da Nord Que eu te falei que eu vendo aqui no canal E tudo Para dentro do Contact O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no ícone, tá? Eu vou puxar o ícone para cá Para ficar mais fácil da gente visualizar Criou esse ícone na área de trabalho Você vai fazer o seguinte Você vai dar dois cliques nele Vai abrir o Contact Aqui você tem todas as configurações de áudio, ok? Então você vai vir aqui Vai escolher o ASIO, tá? Que é aquele Drive que a gente instalou ASIO for all versão 2 Vai vir em config, ok? E aqui você vai escolher a placa de áudio Do seu computador Tem que prestar muita atenção aqui, tá? Então aqui desse computador A Realtec Audio Output, ok? Está aqui escolhido Se caso futuramente der atraso Você tira o atraso do áudio aqui, tá? Eu vou deixar do jeito que está por enquanto Ok Placa de áudio configurada Dó ok O Contact vai abrir, certo? Agora nós vamos importar a livraria, tá? Vamos jogar lá dentro do Contact Você vai clicar aqui em Manager Libraries Libraries, né? Vamos lá Fala um português bem escrachado Clica aqui Dê um clique Vai abrir O esquema Para você puxar a livraria para dentro, ok? Assim que abriu aqui o Library Manager Você vai vir em ADD Na área de trabalho aqui Você vai procurar aqui No caso eu coloquei na área de trabalho A pasta aqui do Classic Pianos Que é a livraria que eu vou usar, ok? Dois cliques Selecionar pasta E ele vai me perguntar aqui Automarket Searching Select Folder Adicionar Select Folder Vamos por aqui em Adicionar Aqui é ADD Select Folder Tá? Tá perguntando o nome Eu não vou mexer Tá? E dá um ok aqui Já puxou a livraria aqui Ok? Vamos dar um save aqui E tá dizendo aqui que é para você Depois que terminar aqui Fechar o Contact e abrir de novo Então, dei um ok Fecho aqui Fecho o Contact E abro ele de novo Pronto, tá aqui, tá? A livraria tá aqui Vou vir aqui em Browse Normalmente aqui aparece a imagem da livraria Mas eu estou tendo alguns problemas técnicos nesse computador E não tá aparecendo Eu não vou resolver isso agora Vamos prosseguir Vem aqui em Browse Classic Pianos Abre Instrumentos Abre Nord Stage E tá aqui todos os pianos Eu vou abrir aqui o Royal 3D E vou arrastar para cá Certo? Então Agora eu vou fazer o que? Eu vou conectar o teclado aqui Ok? A livraria já está instalada Beleza? Vamos Conectar o teclado aqui Eu vou fechar o Contact E fazer todo o processo agora de conexão do teclado Bom Eu vou usar Esse controlador aqui Que vocês estão vendo, tá? E eu vou usar Essa porta Vocês estão vendo aqui, ó Essa porta USB Aqui no meu controlador O seu teclado Tem que ter essa porta USB, ok? Então William, mas eu tenho um teclado de 1900 e bolinha Que não tem essa porta Aí é outro esquema Tem que ter um outro tipo de cabo Tá? E aí vai ter que ficar para um próximo vídeo Mas pra você vai ter que ter O seu teclado tem que ser o mais atual possível Tá? E ter essa porta USB Bom Pra vocês terem uma ideia Teclado aí de 2005, 2006 Já tem essa porta USB, ok? Então PSR, E, 343, DGX A maioria deles já tem essa porta, tá? Então a gente vai usar um cabo Conectando essa porta Que você está vendo aqui Ao USB do teclado, ok? Eu vou pegar o cabo aqui Para mostrar para vocês Então o cabo é esse aqui Que vocês estão vendo, tá vendo? Essa ponta vai no teclado E essa ponta vai no computador Vou ligar aqui E vou montar aqui para vocês Então vocês podem acompanhar aí Que eu já conectei uma ponta aqui Essa ponta agora vai no computador O computador vai reconhecer, tá? O meu teclado Apareceu aí, ó Samsung Carbon 61 É... Isso é porque é o controlador Normalmente ele reconhece automaticamente, tá? Porém Há modelos de teclados Que você vai ter que baixar Um drive USB, ok? William, como que eu acho? Tem um site chamado Google Que quando você digita as coisas Aparece muita coisa lá Então você vai fazer o seguinte Você vai digitar A marca do seu teclado O modelo do seu teclado Em seguida você vai colocar Drive USB E aí ele vai te endereçar Para o drive Para o site do fabricante Lá para você estar Baixando o drive Vou dar um exemplo Eu tenho um Roland XPS10 Então você vai digitar Roland XPS10 USB Drive, ok? E aí no site da Roland Você vai baixar Vai instalar no seu computador Para conectar o teclado Maravilha? Vou terminar de montar o teclado E mostrar para vocês Como é que vai ficar O teclado está instalado Conectado no computador Está ligado, ok? Agora eu vou configurar o teclado Dentro do contact Para a gente tocar aí E ver como é que vai ficar, né? Vamos lá? Você vai abrir o contact Abriu o contact Tá? Você vai vir aqui na engrenagem E aí aqui na engrenagem Você tem o áudio aqui, né? Que a gente configurou ainda agora Tá, ó E vai ter o MIDI No MIDI tem que aparecer O nome do seu teclado Ó, o meu teclado Aqui é o Samsung Carbon 61 Aqui o status está off Significa que ele não vai tocar Eu tenho que mudar aqui Para uma dessas portas Vou para a porta A Close, tá? Configurei o MIDI Configurei o áudio Agora eu vou vir aqui em Browse Classic Pianos aqui Vou pegar aqui o piano da Nord Vou arrastar aqui Ó, eu estou tocando E não está saindo som, tá? Mas observa aqui, ó Que o MIDI já está piscando Quer dizer, já está recebendo sinal Por que não está saindo som? Para os possíveis problemas Que você vai encontrar Talvez falta ligar o piano aqui, ó No botão Então eu vou ligar Ó o som saindo Ok? Então assim Sempre que você tem problema Com contact, tá? Às vezes pode ser problema simples De resolver como ligar um botão Ok? Então vocês estão vendo? William, como é que eu vou fazer? O som vai sair por onde? O som vai sair pelo computador Você vai ligar então O cabo da saída de fone Do seu computador Na mesa de som, ok? E vai sair o som do teclado Pelo computador Eu sei que muita gente Vai colocar aí nos comentários O som vai sair no meu teclado Eu consigo instalar o som No meu Cássio CTX 800 Você não vai instalar o som No teclado Você vai conectar o teclado No computador, tá? Baixa o volume do teclado Aí se for um PSR Alguma coisa, entendeu? E o som vai sair pelo computador E do computador O som vai para a mesa de som Para o amplificador E aí você vai ter Esses pianos Vou abrir aqui um pad Para você ver Vou abrir aqui um padroneo Co work Tão Então, assim, essa aqui é a livraria que eu estou usando aqui, é o Classic Pianos, né? Que são os pianos da Nord, tá? São 12 pianos da Nord, mais pads, mais efeitos, né? Tem aqui o compreensor aqui, pra quem quer aquele som de worship, né? Mais fechadão, né? Beleza? Quem quiser adquirir essa livraria, esses timbres de Nord, tá? Link está na descrição, ok? Você vai estar falando comigo, com o Artini, e a gente vai estar te passando as informações, tá? Temos uma promoção lá pra compra de duas livrarias, R$120, uma livraria, R$100, ok? Então, você pode ter esses 12 pianos da Nord por R$100, tá? Detalhe, quem efetua essa compra conosco, recebe o suporte de instalação. Você não vai ter que quebrar a tua cabeça assistindo vídeo e tudo mais, tá? Nossa equipe vai lá, vai entrar remotamente no seu computador, vai instalar o Contact, configurar, colocar a livraria e deixar pronto pra você tocar, ok? Bom, é isso aí, tá? Espero que você tenha gostado, ok? E aí, depois a gente traz mais vídeos assim, tá bom? E aí E aí E aí